Fala galera, aqui quem está falando é Tic, para trazer para vocês galera, mais um vídeo aqui de Soccer MNG 2017 pedindo dejo a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí na rede social galera É isso aí galera, estamos aqui, vamos jogar agora aí contra o time do Atlético Mineiro, vai ser fora de casa lá na Independência É isso aí galera, estamos aqui em quarto colocado com 43 pontos, precisamos ganhar para ir aos 46 É isso aí galera, tem aqui uma notícia galera, aqui pela multibola que saiu aqui, é que vai abrir já a janela de transferência A gente está em junho, vai abrir em julho aí a janela de transferência, aí a gente já vai poder pegar jogador emprestado ou vender também, é isso aí contratar, é isso aí deixa sugestões aí que a gente possa contratar algum jogador bom É isso aí vamos que vão aí contra o time do Atlético Mineiro, aqui a janela de transferência brasileirão Brasileira se abrirá em julho, dia 1 de julho de 2016 Mês que vem a janela já está em mês 25, essa vai ser bom para a gente Tem rodada aqui pela Série A e aqui pela Série B Bora ver aqui, o Palmeiras vai jogar contra o Vitória, o Cruzeiro contra o Atlético, bora ver o resultado Cruzeiro ganhou de 1x0 para o Atlético Paranaense, o Palmeiras empatou, o Flamengo ganhou Bora dar uma atualizada aqui na Série A, a gente está ainda aí em quarto colocado, o Flamengo conseguiu a vitória E tem mais uma rodada aqui pela Série A, Corinthians e São Paulo, clássico paulista E deu o São Paulo, 4x2 em cima do Corinthians, o Fluminense ganhou para o América Mineiro E tem jogo da gente aqui contra o Atlético Mineiro Precisamos desses três pontinhos para a gente se garantir mais ali na frente, se garantir lá em cima galera Tem o melhor deles aí, é Newton aí, bora, vamos que vamos para o jogo Eles vêm aí de derrota, a gente também vem de derrota Nosso time não está cansado, está tudo de boa ali Essa aí não vou fazer nenhuma mudança, deixa eu ver aqui informações, misto Essa aí misto, deixa eu ver isso aqui, passe, passe, eu deixei, passe aí Essa aí não vou fazer nenhuma mudança, essa aí está certo Vamos para o jogo Bora dar uma olhada aqui no time deles Eles estão jogando quase a mesma, a mesma formação hein galera, a mesma formação Essa aí Essa aí, vai rolar a bola aí, começa com o time do Atlético Paranense Esse aí o jogo está totalmente equilibrado ali Tem falta ali do time da gente, ou foi do time deles? Não dá nem para perceber galera, mas foi da gente aí, Sérgio, expulso aí No primeiro tempo, vamos ter que tirar aqui Ruiz Bora recuar ele aqui, bora botar aqui Paulo Roberto aqui Essa aí, vou deixar esse time assim, vou ter que, a gente vai ter que ficar marcando no nosso campo agora Bora botar aqui, aqui própria área, próprio campo Deixar aqui marcação no próprio campo Vamos para o jogo aí, um a menos em campo Um desfalque importante aí, Sérgio aí, na marcação do nosso time Essa aí entra aí Paulo Roberto no lugar de Ruiz Essa aí, vai, acabou o primeiro tempo, final do primeiro tempo O jogo, é o jogo morto galera, o jogo está equilibrado A gente está jogando um pouquinho melhor Mas com a menos em campo, a gente só está marcando agora aí Praticamente eu acho que não pode sair nenhum lance Só se sair lance vai ser deles aí Bora tirar aqui, deixa eu ver aqui que está jogando um pouco mal aqui Está jogando um bem, está jogando um melhorzinho aí Araújo Vou deixar ele aí, eu vou botar aqui Araújo Não, vou botar aqui, vou botar Rogério aqui Para correr em campo, mais força ofensiva aí Só essa mudança aí, vamos para o segundo tempo Vai começar a bola aí com o time da gente, Araújo ali Mas vai sair já, entra aí Rogério Essa aí, vai começar o jogo, rola a bola ali no segundo tempo E tem lance ali para o time do Atlético Dário botou no meio E a falta ali no meu campo ali Pensei que ele ia deixar o segundo jogo Não, mas é amarelo aí para o Ronaldo Alves Matou o jogo ali no meu campo Tem mais um lance aí para o time do Atlético O René tira essa bola daí Ele tirou errado, magrão, faz uma bela defesa Essa aí, a gente só está jogando defensivo Só está dando eles A gente só está jogando aí no contra-ataque Tem mais um lance ali Pode sair, eu acho que é pênalti ali galera Tomara que não É expulso Ronaldo Alves foi expulso Mais um a menos aí do nosso time Aí vai ter que tirar aqui O meu campo Botar aqui um zagueiro aqui Matheus Ferraz Nossa, agora Dois jogadores a menos em campo Bora ver aqui informações Vamos ter que colocar aqui defensivo Essa aí, só isso aí Tomara que o time se segure aí galera Está em 72 minutos de jogo aí Dá tempo aí do time do Atlético fazer gol Mas tomara que não faça gol E tomara que não foi pênalti aqui E foi quase dentro da área hein galera Quase dentro da área Falta ali para eles eu acho Vai entrar aí nosso jogador Matheus Ferraz Mas aí tem lance aí para o time do Atlético Tira a zaga Tira daí, magrão Faz uma bela defesa Nossa, a zaga fica tocando dentro da área Aquece, não pode acontecer Isso a gente está jogando bem Nove chutes contra seis aí do time Do Atlético Mineiro Tem lance para o time do esporte Rogério, olha o gol Tocou para o Diego Stolz Abriu o placar aí 1x0 para a gente Estamos ganhando o jogo galera É só acabar o jogo agora hein É isso aí Vai, está quase acabando o jogo Tem lance aí para o time Sem goleiro Tira, gol Gol do time do Atlético Uma grança aí do gol Tem qualidade de líbero Mas esse aí vai acabar o jogo Final de jogo Ficamos aí Dois jogadores a menos Mas ficamos no empate É galera, isso é lucro A gente com dois a menos Conseguimos aí dar um empate Fora de casa Contra o time do Atlético Mineiro Bora dar uma atualizada aqui A gente ainda permanece De quarto colocado Com 44 pontos Tem quatro pontos a mais Aí o time do Flamengo Vamos ver que a gente pega O time do Internacional Vai ser na Ilha do Retiro Bora ver aqui informações Essa aí Associação de Futebol Confirmou que o Serginho Estará suspenso Depois de sua expulsão No jogo contra o Atlético Mineiro Ele estará suspenso Até que o título Que titular tenha Concluído mais três jogos Nossa Três jogos suspensos Aí é muito jogo hein Dois joguinhos Eu diria nada Mas três jogos Três jogos suspensos Essa é a mesma coisa Aqui com o Ronaldo Mas ele só vai pegar um jogo hein Ronaldo Só vai pegar um jogo Pelo menos Essa notícia é boa Bora ver que nosso time Agenda Não Agenda não Aqui é tática Bora ver aqui Deixa eu botar ele aqui Matheus Ferraz Bora pegar aqui Um zagueiro aqui no banco Botar aqui Henrique E Serginho também foi expulso Vou botar aqui Paulo Roberto Não Vou botar aqui Rodrigo Mancha Que é um veterano aí Do time Cadê ele Deixa eu achar ele aqui É isso aí galera Botei aqui Rodrigo Mancha E botei aqui Matheus Ferraz E vou começar aqui De frente De frente aqui Com o Rogério Vamos que vamos aí A gente vai jogar Contra o time do Internacional Nosso Carrasca Que a gente perdeu Para eles Vai ser pela Série A Tem aqui uma informação Bora ver o que é isso aqui Ganhou um ponto Depois de empatar Contra o time do Atlético Mineiro Vamos que vamos Isso aqui recebemos Uma coisa de empréstimo Aqui eu vou emprestar A gente não está jogando com ele Bora aqui Emprestá-lo Aqui aceita empréstimo Tchau Até mais vez Volte melhor do que você É isso aí Neto Moura Acertou aí A cláusula De pessoais De oferta Pelo Hans Rom Não sei nem que time é esse Mas é isso aí Tomara que ele jogue bem Lá volte melhor Para o nosso time Mas é que tem aqui Mais uma notícia Que o que é isso aqui A janela de transferência Se abre em breve Ainda tempo De adicionar Um pouco de dinheiro No saldo Do seu clube Para garantir Que todas as suas Transferências Sejam concluídas Não vou adicionar nada Vamos para o jogo Tem jogo Falou contra o time Do Atlético Mineiro Isso aqui é o que É o jogo de volta Ou não É o jogo de volta Que vai ter Ter de volta Mas vamos para o nosso jogo Mais importante Esse aí galera Tem aqui o time do mês Tem aqui do time da gente Magrão Tem aqui Ronaldo Alves E esse aí Só dois jogadores da gente Galera Nosso time está caindo Um monte Temos que melhorar É isso aí Tem rodada aqui Pela Série A Santos Pé Corinthians O líder pega o Figueirense E bavei aí E deu 1 a 1 galera Empatou aí O time do Cruzeiro Finalmente Vi ele Dando uma deslizada Aí no jogo Empatou aí Com o time do Figueirense E tem jogo aqui Da gente Contra o time do Internacional A gente vai jogar Na Ilha do Retiro Esse aí O São Paulo Cadê o Flamengo Flamengo Pega o Fluminense Clássico aí Bora ver aqui Nosso jogo A gente vem de empate Ele vem de vitória Melhor deles aí Vamos pro jogo Bora ver nosso time Aqui que a gente pode fazer Essa aí Eu fiz aquelas mudanças lá Vou jogar com essa mesma mudança Essa mesma informação aí Normal Pensei que estava lá Defensivo Vamos pro jogo aí Bora aqui Eu quero nem olhar o time dele Vamos pro jogo É isso aí galera Vai rolar o jogo aqui Começa aí O jogo aí Contra o time do Internacional Tem lança ali Para o time do Internacional Botou na área Tira essa bola daí Pênalti galera Aí para o time do Internacional Uma grinha Gol do time do Internacional 3 minutos do jogo Já 1x0 Já começamos Uma palanca aí Para o time do esporte Tocou mal a bola E a falta ali De Rogério No meu tempo Vai sair amarelo Vai ser amarelado aí Rogério aí Começamos mal o jogo Tem lança ali Para o time do esporte E a Beto Felipe Cruzou Pegou aí Fernandes Faz uma bela defesa E mata a jogada aí Do time do esporte É isso aí galera Vai acabar o primeiro tempo A gente tem 8 chutes Contra 3 Do time do Internacional Mas ele foi Mais efetivo Foi lá e fizeram o gol Bora fazer uma mudança Aqui Ataque de Araújo No lugar de Rogério E esse aí Só essa mudança aí Vamos para o jogo A gente tem que fazer igual A gente está chutando Mas não está saindo gol A gente está chutando Ele só deu 3 chutes Fizeram um gol ali De pena Tinha uma falta ali Que o juiz arrumou O juiz arrumou Aí para ele E esse aí Começou o segundo tempo Contra o time do Inter Inter lance para o time do Internacional Descantei O botão na área Magrão Faz uma bela defesa E garante aí 1x0 Para o time do Internacional Tem lança aí Para o time do Esporte Rodrigo Mancha Deu para o Diego Soto Diogo para trás Pegou aí Fernandes Faz uma bela defesa É galera O time melhorou Mas não melhorou Bastante A gente perde aí Com o gol de Valdívia Para o time do Internacional Perdemos Mais um jogo aí Para o time do Internacional Nosso carrasco Em todos os jogos Que a gente está Jogando contra eles aí Eles estão Dando uma pisa na gente É isso aí Essa é a palavra Que eu tenho que dizer aqui Dando uma pisa na gente aí A gente vai jogar o próximo jogo aí Contra o Palmeiras Que é o vice-líder do campeonato Só jogo difícil Não tem jogo fácil aqui É isso aí lá Saiu mais uma notícia aqui Contra o time do Internacional Saiu novamente Uma vitória aí Contra o time do Esporte Em seu recente jogo Aí Os torcedores Estavam desanimados Com o Tique Ao saírem do estádio É galera A torcida Já está desanimada aí Com a gente A gente não está Conseguindo vencer Os jogos Essa é Tem a diretora aqui Mais uma notícia Que a diretoria do Esporte Ficou muito decepcionada Com a derrota Contra o Internacional Hoje Espera que você Melhore Nos próximos jogos É Está sendo difícil Nossos jogos Está sendo muito mal A gente só vem perdendo Empatando o jogo aí Temos que voltar a vencer Vamos Vamos voltar a vencer Esse aí vai ter jogo aqui Contra o time do Palmeiras Vamos que vamos Vai ser a rodada completa aí A gente tem que ganhar esse jogo Para Ter a A diretoria aí Do pé da gente A gente só vai Duas derrotas aí Um empate aí Nos últimos três jogos A gente tem que ganhar Para o vice-leiro do campeonato Eu sei que vai ser um jogo Muito difícil Será que já voltaram De suspensão aqui Ronaldo Alves Voltou de suspensão Bora botar ele aqui De titular aqui Botar ele aqui Botar ele aqui No lugar de Matheus Ferraz Botar aqui Araújo Deixar o Araújo aí de frente E Sérgio Henrique Está suspenso Eu acho que eu vou mudar aqui Eu vou tirar esse Rodrigo Mancha Essa é a galera Vou tirar aqui Rodrigo Mancha Vou botar aqui Paulo Roberto E só essa mudança aí Tomara que O time dê uma melhora aí Vamos que vamos aí Contra o time Do Palmeiras Bora ver que Estão jogando aí Dois atacantes Vamos que vamos para o jogo É isso aí galera Vai rolar a bola aqui Começa a bola aí Com o time da gente Vamos que vamos Tem lança aí Para o time do Palmeiras Botou na área Do duelo O goleiro tirou Do goleiro tirou Do azar Nossa Salve Bruno todo mundo ali Abre o placar Um azar aí Para o time do Palmeiras É a gente está jogando mal demais Tem mais um lança aí Para o time do Palmeiras Lucas Bari Tocou para trás Gabriel Jesus Magra Fazer uma bela defesa É galera Vou mudar Informações aqui Alguma coisa Nosso time não está jogando nada É isso aí galera Mudei a informação aqui Eu botei aqui Rodrigo Mancha Que está jogando muito mal aí Entrou na partida Muito mal aí Paulo Roberto Tive que tirá-lo Mudei a informação Botei aquela formação 4-2-2 aí Como time do esporte Tem lança aí para o time do esporte Diego Souza De falta Batalha Pegou as vagnas Faz a defesa aí Do time do Palmeiras 1-0 para o Palmeiras Aí no primeiro tempo Tem lança ali Para o time do esporte É falta ali No meu campo ali Bora ver Que vai ser amarelo Vermelho E sai vermelho É estulso aí O jogador do time Do Palmeiras Dracena expulso Quem tem que fazer Bora botar aqui O time para cima Do Palmeiras O que é isso Você não pode fazer Ah tem que Deixa eu deixar rolando aqui Essa aí Bora fazer aqui Botar o time Para cima do Palmeiras Informações Oficio Vou deixar o time ofensivo Tomara que o time melhore A gente está perdendo De 1-0 Temos que virar Esse jogo aí Vamos para o jogo Essa aí Vai acabar o final Do primeiro tempo Ficamos ainda em 1-0 Para o time do Palmeiras Vamos para o segundo tempo Vou fazer nenhuma mudança Tudo que eu tinha que fazer Eu fui lá no primeiro tempo Essa aí Vai rolar a bola A gente está com a mais Em campo Temos que virar Esse jogo aí Vai rolar a bola Começa o segundo tempo Aí Essa aí Tem lança ali Para o time do esporte Everton Filipe Com a bola Tocou para a rua De longe Fica Pega a bola ali Tem mais um lance Para o time do Palmeiras É falta ali Na entrada da área E é pênalti Para o time do Palmeiras Gabriel Jesus na bola E tem que pegar Essa bola Uma grande É Colo do time do Palmeiras 2-0 É claro Nosso time melhorou Um pouco mais Estou mais efetivo Em campo Essa aí Vai acabar o jogo Final de jogo Perdemos aí Dentro de casa A diretoria Com certeza Vai estar em cima Do nosso pé aí É O que tem que fazer Bola para frente O nosso time Não está jogando bem Esses últimos jogos mesmo Tem que aceitar O que a diretoria Vem trazer Vem falar da gente Mas é isso aí No próximo vídeo A gente vai jogar Contra o time Do Atlético Paranense A gente tem que dar A volta por cima Eles estão lá embaixo Em 15º colocado Saiu aqui mais uma notícia Os torcedores O esporte Ficaram triste Em ver seu time Perder para o Palmeiras De 2-0 É Quem que vai ficar feliz Vendo seu time Do coração Perder Entrando em crise Está em crise O nosso time Já está em crise Mas tomara que A gente Em próximo vídeo A gente vai fazer Algumas contratações E esse time Vem a melhorar Mas é isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo um beijo A vocês Se inscrevam no canal Deem seu like Compartilhem Na rede social galera Ative com seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau